Mas agora eu vou vir para o sul de Minas, pode me dar a foto da Mariana, por favor. Aqui está ela, uma jovem de 25 anos, que, segundo a família, durante algum tempo, teve um relacionamento com um rapaz de 32 anos, lá em Campo Belo. Pelo que a mãe da Mariana contou, esse homem é extremamente ciumento e possessivo. Não deixava ela dar um passo sozinha. Levava e buscava ela em todo lugar, para que ela não fosse sozinha. Ciúmes, doentinho. No sábado, a Mariana teria ido nadar na casa de uma amiga. E o resultado foi que isso despertou a ira, despertou a fúria do namorado ciumento. Então esse homem teria passado a noite de sábado inteira remoendo aquilo e planejando como iria se vingar da companheira. No domingo de manhã, então, ele resolveu agir. Como se nada tivesse acontecido, ele buscou a Mariana em casa, dizendo que a levaria para almoçar. Na verdade, ele não a levou para a casa dele, sim para um outro local, onde ele teria a atacado com vários golpes de faca. Pelo que a mãe da Mariana contou, o cara teria atacado essa jovem com tanta força, com tanta raiva, que a faca chegou a quebrar e ficar cravada no corpo da jovem. Olha a situação. Bom, agora a Mariana está internada. Está internada e eu diria que travando uma batalha para sobreviver. E ele? E esse cidadão? Põe no Cidade. Mariana Almeida Gonçalves, 25 anos. Ela luta para sobreviver, desde que foi atacada pelo próprio namorado, um homem de 32 anos. O crime foi na manhã do último domingo, dia 25 de agosto. Foi quando Mariana deu entrada na UPA de Campo Belo, no sul de Minas, com vários cortes no pescoço e também apresentava sinais de esganadura. Raquel é a mãe da jovem. Ela conta que a filha está em estado grave. Ele tentou segurar ela, ele deu facada tão grande no pescoço dela, que o doutor tirou a faca, mas ficou um pedaço enorme. Teve que fazer cirurgia à pressa. Fofurou perto do pulmão, debaixo do seio e uma assim, perto da barriga. A mãe também disse que mesmo muito ferida, Mariana conseguiu dar alguns detalhes aos policiais. Por causa que na faixa, dia 10 da manhã, o namorado dela veio buscar ela aqui na minha porta, disse que ia levar ela para o almoço na casa dele. Aí, e não foi isso que aconteceu, ele levou ela para uma enroscada, apenas por um ciúme, que ela foi nadar na casa de uma amiga num domingo, num sábado, num sábado. E ele não gostou. Ciúme. Esse pode ter sido o motivo para que o rapaz quase matasse a própria namorada. Isso porque, segundo a mãe dela, um dia antes, a jovem teria ido passar a tarde na casa de uma amiga. Inclusive, teria nadado na piscina da casa dessa amiga. E o namorado não teria gostado disso. A mãe também acredita que o rapaz teria premeditado esse crime. Ele prenejou à noite isso e pegou ela de manhã e falou, vou almoçar na casa da minha mãe. Aí, nisso, esse pastor opera a pracinha, todo mundo viu. E outra coisa, ele falou assim, amor, vamos buscar refrigerante lá na lanchonete. E ela foi, assim que ela chegou nessa lanchonete, ele já fechou a porta e começou a espancar ela. E aí, chegou lá e a faca, ele pôs uma luva, ela falou para os policiais, fraquinha, mas ela conseguiu falar. E já estava com a faca e as luvas debaixo da mesa, da cozinha. E ele, ele acabou com ela, bem dizer, porque ela não morreu porque não foi na hora, que não os médicos falaram. A mãe também contou que Mariana só sobreviveu por sorte. Aí, ele fez isso com ela e falou, você não vai me largar? Você não vai contar para ninguém isso? Ela, com muita dificuldade, fez o sim com a cabeça que não. Então, você vai viver então. E ele pegou ela no braço, foi dentro do carro e levou na UPA. Aí, que não é que eu saio correndo com o meu filho. Não é que eu chego lá, eu desmaiei, porque eu não consegui ver a situação que ela estava. Raquel também contou que o relacionamento do casal nunca foi saudável. Ele ligava 24 horas para o serviço dela. Ele ligava para ela o tempo todo que ela estava na academia. Ele saia daqui 7 e meia da manhã todo dia, levava ela para o serviço, trazia ela. 5 horas, levava ela na academia. 7, 8 horas, trazia ela aqui. Ele, direto. Ela não podia andar, não. Quando era carro, era moto. Carro e moto. Ligava para ela a noite inteira, depois que fechava o lanchonete, para confirmar se ela estava aqui. Eu escutava, porque o nosso quarto é tudo perto. Eu escutava, eu ainda xingava. Mariana, desliga esse telefone aí, pate conversar com esse homem, vai dormir. Ué, mãe, desliga isso aí. Aí ela desligava, mesmo assim, eu ainda escutava o barulho vibrando. Aí tem hora que ela atendia, tem hora que não. Enquanto Mariana luta pela vida, o rapaz resolveu se entregar na delegacia. Ele não deu detalhes do crime, mas disse aos policiais onde teria escondido o próprio carro. No veículo, que foi encontrado numa oficina mecânica, os policiais encontraram várias marcas de sangue. Ele ainda teria tentado limpar qualquer prova e qualquer vestígio do estofado do carro. Um inquérito foi aberto pela polícia civil, que agora vai investigar o caso. Eu acho que no fundo também, ela tinha um pouco de medo. Eu não posso confirmar se ele já ameaçou ela. Isso aí eu não sei. E se só ela depois que vai contar pra nós, os policiais que estão me xingando. Mas no meu pensar, ele acha que já ameaçava ela há muito tempo. O medo sempre existe, né? Em qualquer tipo de relação abusiva, pode ter certeza que o medo existe. É por isso que a gente vê tantas tragédias acontecerem por aí. Tem a questão da dependência emocional, mas principalmente a questão do medo. Muitas mulheres não tomam decisões na vida mais firmes com essas pessoas, porque elas têm medo. Pode ser sim que isso tenha acontecido com essa jovem. A gente espera que ela se recupere, a gente torce pra que ela fique bem o mais rápido possível. Até pra que ela possa dar mais detalhes à polícia sobre como tudo aconteceu. Porque esse cidadão, embora tenha se entregado, tenha sido preso, por enquanto ele pode contar o que ele quiser. Porque a vítima tá lá no hospital, em estado grave. Não pode dar a versão dela. Então ele pode inventar a história que ele quiser ali. E a gente já percebeu que cabeça pra isso ele tem. Porque o cara que planeja um crime e executa de uma forma tão fria como essa, busca pra ir almoçar, para no lugar pra pegar um refrigerante, já se aproveita pra atacar. Essa pessoa tem uma cabeça, uma mente criminosa que vai muito além de onde a gente imagina. Então o que que é importante? O cara é o principal suspeito, de certa forma confessou, se entregou, levou a polícia até onde tava o carro e tudo. O importante é ele ficar preso até que a vítima tenha condição de prestar depoimento e até que o inquérito seja concluído. Aí lá na frente, se ele for indiciado, que permaneça preso até o julgamento. É o que eu sempre defendo aqui. É o que eu sempre defendo. A pessoa tem que permanecer presa porque se coloca na rua, além de você aumentar a sensação de impunidade do outro lado e da sociedade de uma forma geral, você dá a oportunidade do suspeito sumir no mapa e depois, quando precisar ser preso, não ser encontrado mais. Então tomara que ela se recupere o mais rápido possível pra poder contar pra polícia em detalhes como foi que tudo isso aconteceu. E aí